Último vídeo dessa minissérie sobre os jogadores da The Last Days, episódio do Fallen. Tudo isso foi criado por ele e para ele. Cara, por onde eu começo, mano? Sério. Por que existe a dança? Ela existe para expressar nossas emoções. Nossa verdade. Nossa arte. Ela existe para a gente se lembrar. Imperial e Sportsbet.io apresentam... Last Dance. A parte mais difícil de chegar no top pela segunda vez é que agora você sabe o preço de chegar até lá. A dança é planejamento, imaginação, ousadia, coragem, ritmo. Sincronia, confiança, repetição, repetição, repetição. Nós dançamos para fazer barulho. Para conquistar. Para fazer história. Nós dançamos para vocês. CSGO.net com certeza é o melhor site para abrir caixas e ganhar skin de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom Emerald para ganhar 40% de bônus e participar do sorteio que eu vou revelar em breve, mas eu garanto que vai deixar muita gente de boca aberta. Link do site na descrição. O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada. Vindo em último episódio sobre os jogadores da The Last Dance. Quando o projeto foi anunciado. Postei primeiro um vídeo sobre a FMX. Depois veio o vídeo do Vini. Bolts. E agora o vídeo do Falenzão. Gabriel Toledo. O verdadeiro. Chame como quiser, mas o respeite acima de tudo. The Last Dance, para quem não sabe, como o nome já disse, é a última dança. Será, resumidamente, o encerramento da carreira do Falenzão. Infelizmente, o cara que fez história no cenário, não só no cenário do CSGO mundial, né? Como também no cenário de esportes BR. O Falenzão merece toda a admiração que tem, todo o respeito que tem. E chega a ser até algo triste, tá ligado? Saber que será seu último time. Tudo indica. É, ele mesmo já disse isso, enfim. Para terminar com chave de ouro essa história de vida que venho formando, com incontáveis horas de dedicação, longe da minha família, jogando pela passagem de ônibus para voltar para casa, ou pelo dinheiro que pode mudar vidas, eu quero sentir um pouquinho mais desse sentimento que me trouxe até aqui. E pela primeira vez em minha carreira, por possivelmente também ser a última. Então, vamos lá, guys. Episódio sobre o Falenzão. Eu acredito que tenha muitas pessoas que estejam chegando aí nesse vídeo que não me conheçam, conheçam apenas o Falen. Quem conhece o Falen vai conhecer agora e vai entender o porquê disso tudo. Se você não me conhece, vou contar uma curiosidade. Eu estou com a faca que o Falenzão divisou aí nos últimos sete anos, pelo menos. A faca que ele usou quando ganhou os dois majors e vários outros campeonatos. A gente negociou essa faca, na real ainda está em negociação, só que ele deixou comigo por esse tempo que ele vai estar na The Last Dance. E depois eu posso fazer uma proposta. Enfim, tem vídeo sobre isso no canal. Proposta dos todos os dias. Eu tenho o sonho de bater um milhão de inscritos. Então eu peço que quem está assistindo esse vídeo, por favor, se inscreva no canal. Na verdade, para quem está aí, do outro lado da tela, é só um clique. Esse clique, para mim, faz toda a diferença. Eu trabalho muito, o próprio Falen já reconheceu isso. Está bem editado. Falenzão, tem uma proposta. É só vídeo top, enfim. O Falen é um dos jogadores brasileiros mais antigos que ainda estão presentes jogando em alto nível. Ele começou profissionalmente no CS 1.6 no ano de 2004, jogando por um time chamado Crashers. Em 2005, ele teve seu primeiro destaque ao disputar uma WCG. Porém, foi só em 2009, jogando pela Fire Gamers, ao lado de donos conhecidos como FNX, NAC e PRD, que o Falen foi campeão mundial por três anos seguidos, em 2009, 2010 e 2011 na WCG. E também ganhou os títulos de 2010 e 2011 na ESWC. Em 2006, Falen começou a migrar para o CS CS, porém não teve muito destaque. Então decidiu voltar para o CS 1.6 e aí deu continuidade à sua carreira. Porém, em 2011, a comunidade de CS começou a perguer força. E aí o Falen foi obrigado a dar mais uma chance para o CS CS. Ele sabia que era um jogo muito mais tático que o CS 1.6. E o mesmo disse que, embora seus companheiros tivessem skill suficiente para bater de frente, talvez até com os menores do mundo, eles ainda não estavam totalmente prontos para um jogo tão estratégico como o CS CS. Em 2012, o cenário de CS 1.6 estava totalmente saturado. E aí, Gabriel Toledo decide encerrar sua carreira nesse jogo de tanto sucesso da franquia Counter Strike. Era um jogo muito antigo para o ano, porém não demorou muito e o Falenzão já entrou para o CS Goal. Em 2013, ele era a estrela do time Play Art, que contava com FNX, Beach, KNG e o Fer. Com esse time, ele foi conquistando alguns pequenos títulos no cenário nacional. E em 2014, agora defendendo a Kabum, Falen, junto da sua equipe, já estavam se consolidando no cenário do CS brasileiro. Porém foi em 2015, jogando pela Kate Stars, que o Falen, agora junto também do Fer, mas com o Steel Boats e ZQK, foram reconhecidos mundialmente após participarem da ESL One Katowice 2015. Onde tiveram um ótimo desempenho, terminando o campeonato na fase das quartas de final. Mas não acabou por aí. Ainda com a Kate, eles ganharam o campeonato internacional, derrotando a Liquid por dois mapas a zero na final. E essa equipe brasileira, que vinha aos poucos, se destacando no cenário mundial do CS Taerun, despertou o interesse da Luminosity Gaming. Agora com Cold no lugar de ZQK e FNX Itaco no lugar de Boltz e Stilega. Pela Luminosity, em 2016, Falen, campeão mundial agora no CS Goal. Eles ganharam o primeiro Major daquele ano. Logo após, foram chamados para SK, onde ganharam outro Major, também de 2016. E em 2017, embora a SK não tenha ganho nenhum dos Majors, já sem FNX e com o Phelps, ainda assim, ela foi considerada durante todo o ano o melhor time do mundo. Derrotando praticamente todos os adversários que jogaram contra e ganhando praticamente todos os campeonatos que disputaram. Após essa era de ouro, Falen e seus companheiros ressuscitaram a org da MIBR, onde ganharam apenas um título dos Otaque Cup Masters em 2018. Naquele torneio, o Falen foi considerado o MVP. Porém, a partir daí, as coisas começaram a desandar. Stilega e Tarek, que faziam parte da equipe, foram embora. A Lime Up voltou a ser 100% brasileira. Taco e Phelps voltaram à equipe. Saiu Phelps, chegou o Lucas, saiu o Coutizera, entrou o KNG. Lucas saiu, entrou o TRK. Mas as coisas não encaixavam. Foi aí que a equipe da MIBR dispensou o Fer, Taco. Falen, por opção, decidiu ir para o banco de reserva. Logo após, foi contratado pela Liquid, uma passagem sem títulos. Porém, agora com a esperança de todos, Falenzão tem tudo para brilhar. Com a tag da Imperial, junto de Fer, FNX, Bolts, Vini e Peacemaker como coach. Hora dos Highlights. Tem aquele contra a Navi, lendário. De novo? Mas esse todo mundo já conhece. Quero mostrar alguns outros, que talvez nem todos conheçam. Quero começar por um. Recente, inclusive. Recente, entre aspas. Contra a Fúria. Nossa, fragilidade, QI, completo. O cara é completo. O cara é completo. E agora, Yuri e Vinny para o beat. Fallen no outro lado, o bomb. É Furia no o clock. Yuri e Vinny, slowly, mas surely, getting out through the market. Fallen vai dar o back right. Agora ele sabe que não há ninguém aqui. Ele começa a ter atenção para o bomb. Eles tapam o bomb. E Vinny gets deleted. E Fallen, agora só um homem left para o beat. Isso seria um impecável. Ele está jogando low. Mas ele é capaz de sair. É, os garotos não aguentaram o vovôzão. Outra jogada relativamente recente. Eu estou mostrando essas jogadas recentes para vocês não acharem que o Fallen é um jogador ultrapassado. Ele não é. Você tem um cara que está há muito, muito, muito tempo no cenário desde o CS 1.6 e ainda joga em altíssimo nível. É o Fallen, tá ligado? É o Fallen. Vamos falar sobre aquela jogada contra a nave. As pessoas lembram daquelas duas kills ali na lixeira. Mas você pega o arroz desde o começo, foi um 5x1 praticamente. Quando o Taku morreu e o Fallen ficou sozinho, tinham quatro jogadores danados vindo ser vivos. Porém, esse que tinha morrido, o Fallen já tinha levado. Então foi praticamente um 5x1, tá ligado? Embora o último tenha morrido para a bomba, o Fallen administrou muito bem aquela situação. Então vamos mostrar o áudio inteiro, porque o round é plástico não só por aquelas duas kills na lixeira. Não é só por aquilo. Na'udio, 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 LG tem algo muito diferente em mente do seu standard. Como eu disse, você ganhou a round, então por que você ganhou o AWAY? Mas ainda o Boland está batendo aqui. Vai ter uma 3 em 1 situação. Depois de ser uma jogadora de playa com o CT. Eu amo essa playa. Olha como foi que foi a parte de um pouco, mas foi que o Boland comes em com o TK. Eu acho que LG puxando em frente. A move para fazer. Quando o Jigga está aqui. Olha, olha, guardiãs puxando em água. Por que não estamos cargando para ele? Eles estão. Mas ele está fazendo o pão de 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 pão. Mas ele está chegando a longa, e isso é realmente... Se você tiver a escolha de pão de pão de pão de pão, isso é realmente perfecto. Considerando que ninguém mais está lá. 30 segundos para jogar e ele ainda está olhando assim que ele quer ganhar esse round. Win ou que ele quer que o bom dão? Dream scenario. Ele não faz nada de pão de pão de pão de pão de pão, isso cara. Ele faz o que ele faz, win, 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 no matter o que, Henry. É isso que você está dizendo? Não, não. Estou a cantar. Eu falei que ele estava falando antes do pão de pão. Você está certo. Ok. Songs aside, 10 segundos de pão de pão de pão de pão de pão de pão de pão. Ele pode plantar para bancar. Ele pode plantar para bancar e fazer isso realmente interessante, sabe? 5 segundos. Ele vai ter que quebrou para o bombar. Está certo, e ele vai estar lá em que o time. E Na'Vi vai estar ali, literalmente, na opção do pão de pão. E ele fica só põeir a flag dizendo, que ele está nos vamos de pão de pão. 17 pontos de pão de pão de pão de pão. Umucheiro de pão de pão de pão. Você é um pouco de um believer. Você vai sugesto que você não quer que você não quer que fique? Não, você nunca acende que? Ok, o Equalista, um. Vou mostrar duas jogadas agora Elas são muito mais especiais Quanto do barulho da torcida Foram jogadas feitas aqui no Brasil A primeira contra a Cloud9 Foi o final de campeonato Acho que em 2017 Não lembro agora A segunda foi contra a equipe da Space Soldiers E vocês estão ligados No futebol O golaço Fica muito mais legal Fica muito mais emocionante Com a narração Com o grito de gol do narrador Junto da torcida gritando E essas duas jogadas São pra emocionar, tá ligado? Traz uma energia Nossa, do caramba, mano Juro Dois jogadores Acho que é mais negócio Guarda essa W No bolso Põe no bolso A Nilce Cadano Ele vai agora na Nilba Pra tentar acertar aqueles tiros mentirosos Que só ele acontece Gol Meu Deus Do Céu Faz chover Roy A unha Vai Acertar Que round do Fallen Eu falei, vida Eu falei Derrubado pelo cara E o Farming Acerta o pulante Já pega o Chantares Mas tem um round Muito difícil pela frente Tem um minuto Pode trabalhar Mas ele não tem ideia De destruir os jogadores E esse pezinho Esse pezinho Pode acabar com ele Será que ele vai aguardar? Não vai ter como Já tá ali muito bem posicionado Mas opa Obrigado Major Entrou Entrou ele na vida Do Verdaderi Olha só Sabe onde está o segundo Já viu? Será? Não Não percebeu O Fallen fez a passagem rápida O Fallen vai garantir o punch Nesse 4 Bomba no chão Era 1.3 Agora é 1x1 Para o Verdadeiro Abra a porta Chama atenção por ali Mas vai se reposicionando Vai esperando a movimentação Do Fallen E tá com a leitura perfeita Já tá entendendo o Fallen Lá vem o Fallen O Fallen abriu Mano De verdade guys Eu tô torcendo muito Mas muito Pro Fallen Nessa última dança Pô Eu quero que ele conquiste Tudo que seja possível Mas que principalmente Ele seja feliz Tá ligado? E que encerre a carreira Com chave de ouro O Fallen é disparado A maior referência Do CS brasileiro Em todos os sentidos possíveis Eu tive Tipo a oportunidade De conversar com ele Tá ligado? E mano É foda Tá ligado? O fato de eu estar Com a faca do Fallen Como se no futebol Eu tivesse Nossa É foda falar Tá ligado? Pega um dos seus maiores ídolos E você ter a oportunidade De você trocar uma ideia De ele reconhecer Admirar o seu trabalho Te dar a oportunidade De ter um objeto dele Mano Ai acabei Tô até vontade de chorar Sem calma Enfim Tá com tudo Fallenzão Tá todo mundo Torcendo por você Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL